Salve, salve nação! Saudações, o Brunegras, o bicho tá pegando, hein, galera? É, só se fala nessa final, hein? Final antecipada Flamengo Internacional. Vou trazer pra vocês os comentaristas do Sala de Redação. É isso aí, os caras mandam bem nos comentários, hein? Guerrinha e companhia, agora aqui no nosso canal. Vamos ver aí o que eles vão falar deste jogaço de Flamengo Internacional. Pra gente assistir o vídeo, deixa aquele like. Sejam todos bem-vindos. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se. Conto contigo, hein? É nóis, tamo junto. Se quiser assistir o jogo Domingo Comigo, é só me seguir no Instagram, ok? E já de carona, me segue também no Facebook. Ambos os links na descrição. Valeu, galera! Vamos aqui, então, ouvir o pessoal do Sala de Redação. Ô, Guerrinha, há pouco você tava falando em esportes ao meio-dia, né? Sobre a projeção de escalação do Inter. Vem pela frente um jogo que é uma final. Inter e Flamengo no Maracanã. E eu acho que é consenso que o Flamengo tem o melhor time do Brasil, talvez da América do Sul, embora não tenha sido campeão da Libertadores. Mas o Inter pode ser campeão domingo e lá no Maracanã, né, Guerrinha? Pois é, Gabardo, se apresentou essa possibilidade. E se a gente for pro lado matemático, eu tô tirando o lado técnico, fecho completamente a questão contigo. Acho que o Flamengo é o melhor time, sim, da América do Sul. Andou se atrapalhando muito no Campeonato Brasileiro, perdeu pontos, troca de técnico, beicinho daqui. Um montão de coisas, é um apanhado de estrelas. E não é fácil lidar com tantas estrelas assim. O treinador passado, o Domi, se atrapalhou. O Rogério demorou um pouco mais pra encontrar a medida correta. E isso acabou afetando o Flamengo, que perdeu alguns pontos imperdíveis, principalmente dentro do Maracanã, né? Vamos lembrar que o Flamengo não ganhou do Bragantino, nem no turno, nem no retorno. Ah, mas é... Não, o Flamengo tem time pra ganhar do Bragantino no turno, no retorno e no subturno. E o Inter, ao contrário, o Inter engatilhou uma sequência de jogos que lhe possibilitou chegar aonde chegou. E olha como chegou bem. O Inter vai pro Maracanã jogando por dois resultados. Por isso que eu falei matematicamente, o Inter tá mais perto de ser campeão. Claro que o Flamengo é o favorito ao jogo, mas precisa confirmar. Se o jogo terminar como vai começar, o Inter decide dentro da sua casa, no mínimo, contra o Corinthians. E aí, bom, aí os holofotes passam todos pro Beira-Rio. Então eu acho que o Inter chegou num ponto que precisa acreditar que dá. É difícil? É. Mas é uma decisão, Gabardo. E a gente tá vendo aí acontecer decisões do quê? Pouco futebol, a gente viu o Flamengo, a gente viu o Santos e Palmeiras recentemente, a gente viu o Mundial de Clubes agora, né? É espetáculo. É muito difícil de acontecer. É um jogo pegado, é um jogo de marcação, de ocupação de espaço, de mordida. E pra quem joga por dois resultados, eu acho que é uma pequena, mas é uma vantagem. Sem dúvida. Tem um outro detalhe, nessas últimas rodadas, o Campeonato Brasileiro, que me parece importante. É claro que a briga tá entre Inter e Flamengo. Mas o São Paulo, a partir do momento que venceu o Grêmio ontem, se o São Paulo ganhar os dois, o São Paulo tem um jogo a menos, se o São Paulo ganhar os dois jogos que tem, contra o Palmeiras e contra o Botafogo, o São Paulo vai a 68. 68. E a última rodada é São Paulo e Flamengo, no Morumbi. O São Paulo pode chegar vivo, na última rodada, brigando também pelo título do Campeonato Brasileiro. O que até é bom pro Inter, porque o São Paulo pode jogar a sua vida contra o Flamengo, que é um adversário também, né? Na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente pode ter uma última rodada absolutamente espetacular, deste Campeonato Brasileiro. O Diogo Oliveira... Diogo... Oi. Rodinei, o Inter tem que pagar um milhão? E quem é que tem que ser o zagueiro? Eu acho que não. No lugar do Cuesta? Eu acho que não. Acho que o Rodinei não justifica um milhão de reais. Embora ele até esteja, em alguns momentos, fazendo bons jogos, né? Mas acho que não é um jogador pro Inter gastar um milhão de reais por um jogo. Ainda que, com a ausência dos dois zagueiros, seja importante ter um lateral que tá jogando há mais tempo, experiente. Mas eu acho que o Heitor tem o mesmo nível, pode jogar até mais do que o Rodinei. Mas, Diogo, será que não pode acontecer o seguinte? Deixa eu levantar uma possibilidade aqui, conhecendo o futebol como a gente conhece. Será que daqui a pouco o Inter não pode colocar o Rodinei? Aí depois vê o que acontece, né? Se for o campeão, paga um milhão de reais. Agora, se não for, pô, Flamengo, vamos conversar. Será que não dá pra gente negociar isso aí? Será que não pode acontecer isso? Bom, é uma questão, né? Eu não tinha nem pensado isso, te confesso assim, com toda sinceridade, porque não é uma questão legal, né? Não sei se é um acordo ou tá no contrato, quebra de contrato. Não sei que implicação isso pode ter, além de uma querela judicial dos dois times. Mas eu, sinceramente, acho que o Rodinei não é pra tanto assim. A questão dos zagueiros, bom, ali, de fato, é muito grave. Aliás, esse é o grande prejuízo que o Inter teve no jogo com o Sport, porque jogar sem os dois zagueiros, sem Moledo e sem Cuesta, e a gente vê que o Cuesta não é um jogador só de bola aérea e de antecipação, ele participa muito do jogo pelo chão também, às vezes esticando uma bola. Este é um problema grave que o Inter vai ter, porque os dois meninos ali jogaram poucas vezes, e talvez até isso interfira na estratégia do Inter pro jogo, né? Uma ideia mais protegida pra dar suporte a esses dois zagueiros é um quebra-cabeça ali que o Abel vai ter que enfrentar. Porque só se defender contra o Flamengo não funciona. A gente já sabe que não funciona. Agora, o Rodirinho não vale toda essa incomodação. É bom estar jogando bem até, é um jogador de força, está fazendo seu papel, bem feito até, mas o jogador que, em tese, o substitui, que é o Heitor, é um bom jogador também. Não sei se vale a pena entrar nesse tipo de conflito. Concordo com o Diogo, a ausência do zagueiro é muito mais grave. Agora, é assim mesmo o campeonato, né? Um sai por cartão amarelo, o outro sai por lesão. É normal, tem que enfrentar essas dificuldades, né? Mas o Inter joga pelo empate também. O Flamengo é o melhor time, é o melhor que todo mundo sabe disso. Ninguém vai se enganar aqui. Mas o Inter tem plenas condições de pelo menos empatar no Maracanã. Ou até vencer. É, tudo é possível, galera. Jogo a jogo, futebol a futebol. 11 contra 11. Quem estiver melhor no dia, vencerá. Mas assim, vamos lá. Por parte. Flamengo é muito melhor. Só que o Flamengo tem jogo que não joga tão bem, né? Segundo tempo contra o Corinthians, por exemplo, eu achei que jogou abaixo do primeiro tempo. Venceu. Ok. Maravilha, né? O Rodinei. Você pagaria um milhão pro Rodinei entrar em campo se ele fosse do seu time? Cara, não vale. E está no contrato. O Internacional não pode pôr ele em campo. Por que que o Flamengo colocou essa multa? Já pra garantir que o Rodinei não vai jogar contra o Flamengo. Né? Eu falei falei outra coisa, né? Mas é contra o Flamengo, tá? Então, assim, cara, acho meio difícil o Rodinei entrar em campo, hein? Está no contrato, ele não pode entrar em campo. Então, a multa é de um milhão, é absurda, é. É alta mesmo, já de propósito, para que ele não jogue contra o Flamengo. Porque tem aquele negócio de lei do ex, por mais perna de pau que o cara seja, às vezes, o cara faz uma lambança lá e faz um gol. Então, cara, não dá pra confiar, não. Então, é melhor assim. Agora, o São Paulo, ele tem pela frente dois jogos atrasados. Um jogo atrasado, né? Contra o Palmeiras. E ele tem um jogo contra o Botafogo, que já é série B, né? Já era. Então, assim, se ele vence o Palmeiras e o Botafogo, vai a 68 pontos. Daí, a última rodada do campeonato precisando vencer o Flamengo para ser campeão, ah, não. Ninguém merece um negócio desse, né? Ninguém merece. O São Paulo tem que chegar lá sem chances de título. Então, a gente tem que torcer para o Palmeiras, porque o Botafogo já era. Então, a gente tem que torcer para o Palmeiras ganhar do São Paulo. Aí, senão, vai ser uma dor de cabeça dos infernos para nós a última rodada. Galera, a gente tem que enfrentar o São Paulo e ainda torcer contra o Inter. Imaginou um negócio desse? Então, é melhor que o Palmeiras vença o São Paulo, é melhor que o Corinthians pelo menos empate, né? Na última rodada com o Inter, porque agora, agora o Internacional vai ser difícil no Maracanã, cara. Não vai ser fácil, não, hein? Vai ser pedreira. Galera, deixe os seus comentários aqui. Comentem o que vocês acham que pode acontecer aí, cara. Este fim de semana vai ser bem agitado, vai ser bem... Vai ser... Aquele clima, né? De final de campeonato mesmo. Eu já estou me sentindo ansioso. E você? Comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Muito obrigado, valeu? Deixei aqui o áudio do Sala de Redação. Muito boa essa galera aí, muito boa de papo. O Guerrinha mandou muito bem. Guerrinha é o do meio, galera. É o do meio. O Davi é o de camisa jeans azul, né? O outro rapaz que falou é o de cinza. Camisa gola polo de cinza. Ok? Tamo junto. Saudações. Valeu. Fui. Fui.